É, o check point foi ali do lado, tá tudo bem. Mas eu vou ter que lutar aqui de novo, né? Não. Ainda bem que era pertinho. É, eu vou ter que lutar aqui de novo. Droga. Mas tudo bem, vamos fazer essa aqui primeiro. Pelo menos acabou a run? Não. Esse, agora em específico não tá acabando as runs, mas esse jogo tem partes que são assim. Acaba a run quando você perde. Vamos começar assim, então. Ufa! Esse jogo é muito doido, claro. Se você quiser assistir o primeiro vídeo dele e depois você vai ficar... Oi, Xícaras, quanto tempo! Você tá bem? Isso, quando você perde, você deixa de ganhar. Fazer isso aqui primeiro. Beleza. Agora vai aqui, ó. Drone sem chinela. Vai já matar, já. E botar o encaixa frágil aqui. A música é legal, né? Pode dizer adeus a essa aí. É mesmo! Ela morreu! Dois, já matei dois. Eu esqueci que era ela que morria. Coitadinha. Coitadinha. Acho que a gente ganha agora, já. Ela durou pouco. Ela durou pouco. Ah, entendi. Eu não sabia. Eita, um poço. Uma pena pra eu escrever. Dinheiro! É, não vai vir mais nada. Tá. Agora a gente pode escrever lá. É aqui, né? Você possui uma bela pluma. Assine aqui pra concordar em conceder o acesso. Obrigado! Não se esqueça do seu compromisso. Gente, tô com medo. O que é o compromisso que eu entrei? Seus itens foram renovados. Amém! Amém, amém. Tá tudo certo com os clipes. Eu ia dormir, mas não deu. Não sei. Vocês chegaram a testar? Algum clipe? Você acabou de assinar com a Tim. Vamos fazer essa luta aqui, porque a gente vai precisar passar aqui, provavelmente. E a melhor é que a gente acabou de recuperar as coisas e tal. É agora que eles te pegam com as letrinhas miúdas pra usar seus dados pra treinar. E a... Não! A gente concordou com os termos de uso. Assinamos um plano com a Tim. Tá, então, peraí. Eu posso colocar uma cápsula de rubi pra proteger, como sempre. E é isso. A minha primeira jogada é sempre a mesma coisa. O drone sentinela, na frente do drone sentinela. Olha que legal. Não, vou colocar o exoesqueleto aqui. E é isso. Ataque aqui. É, vão clonar o meu cartão. É, clonar o zap e falar que fui eu. Não! Entra o drone. A gente tem... Quanto de energia? Não sei. Vou comprar uma carta mesmo. Ah, o robô de energia. Ué! Ah! Ele só não volta... Não. Por que eu morro? Hã? Beleza, Ronis. Obrigada, meu amor. Mua! Gente, não entendi. Era porque ele virou o modo fera. Aí não foi porque ele morreu... Não foi ele que morreu, foi o fera? Aí será que... Será? Então, eu pensava que era permanentemente na partida atual, mas as cartas não voltam de qualquer forma, Vicky. Será que a gente driblou? Sei lá, men. Que loucura. Eu vou tirar essa cápsula aqui. Não tava servindo pra nada. Só pra gente poder atacar. Será que quando você terminar a run, a carta volta? Eu acho que não, porque fala que é permanentemente. Eu não sei. Eu não posso colocar o Entodrone, porque senão ele vai... Eu vou pôr o escudo no robô de energia aqui. Porque senão ele vai morrer pro... Pro sentinela. Então, eu não sei. Boa pergunta. Nossa, Draco, esse aqui tá difícil de explicar um pouco, viu? Tá complicadinho. Ah, mas ele tá vivo. É isso que importa, né? Permanentemente. Permanentemente. Mano, eu vou usar ele de sacrifício. Não, ele não ataca, né? Na hora que eu coloco. Droga! Mas eu já ganho, já. Tá tudo bem. Ah, então. Ou checkpoint, resetar o modo fera, eu não sei. Mas, Clá... É... Clá e Draco, se vocês tiverem dúvida em alguma coisa, pergunta que a gente explica. Mas, basicamente, a gente tem que... É um jogo de cartas e a gente tem que derrotar os inimigos. É isso. Não tem muito... Muito além disso, sabe? Tá, o checkpoint. Lá está ele, o mega robô que você está atrás. Esses bibliotecários imbecis o veneram. Desse jeito aí mesmo, todo sujo e encardido. Pronta pra uma limpeza? É um roguelike com carta, exatamente. Olha só, hora do chefe. Descompactando arquivista.zip. Aplicando matrizes de personalidade. Excluindo arquivos temporários. Certo, lá vamos nós. Ah, saudações. Isso é a carinha dele? Caso você não tenha... Inferido no... Inferido do nome do meu arquivo compactado, eu sou arquivista. Aguardo a oportunidade de explorar o seu disco rígido. Sou especialista em arquivos e diretórios. Caralho, que foda em volta aqui, né? Tá dando pra pegar a história. Eu vejo no YouTube o que as cartas fazem e a gente vai descobrindo. Relaxa, tá bom. Se precisar de ajuda, fala. Eu já derrotei dois chefes, são quatro. Esse é o terceiro. Ai, meu Deus! Tá, túmulo. Impede que essa criatura seja atacada por outra, tá? Então, bibliotecária. Arquivo morto. Quando essa criatura morre, escolha um arquivo. Coloque dano na balança de acordo com o tamanho do arquivo. Não tem outra jogada pra fazer no começo, né? Cara! Eu vou tomar outro hit, mas não tem jeito. Eu tenho três, né? Agora. Bom banho. Ah, eu devia ter feito essa pergunta antes. Preciso que você me conceda acesso ao seu disco rígido. Você poderia fazer isso? Garanto que você não corre nenhum risco. E se eu colocar? Não, gente! Sim ou sim! Gente! Pera aí, rapidinho. Deixa eu subir aqui o chat pra vocês verem melhor. Porque eu acho que deixar aqui mais em cima talvez seja melhor, né? Esse tempo todo eu tô jogando meio embaixo, mas eu acho que aqui talvez seja melhor. Mano. Vão comprar um micro-ondas no meu cartão. No meu disco rígido. Tá, né? Seus dados serão exibidos. Espero que ninguém esteja olhando a carinha dele. Certo. Sugiro um arquivo. Leve em consideração o tamanho dele. A magnitude. O volume. Gente, é o meu PC? É meu PC mesmo! Que loucura! Vai vazar meus dados todos, cara. Vai vazar meus dados todos, cara. Pior que, mano, esse The Sims aqui eu nunca usei. Eu baixei, um dia eu vou jogar. E eu não gosto do The Sims 4. Eu nunca joguei. O E-Cloud do Phelps, né? E bota as fotos dele. Mete o Adobe que tá grandão, mas é 5 giga. Eu tô com medo... Eu não sei, porque falava que de acordo com o peso, ia ser a quantidade de peso que ia botar na balança. Se eu colocar um muito pesado, será que não vai dar dano em mim? Ainda bem que não tenho uma pasta de nude e não faço essas coisas. Tá tudo bem, nunca correria esse risco. A foto do Phelps anão é bem pesado. Boa ideia. Coloca a lixeira, acho que dá bom. O que que é? Ah, Thumbum é um negócio de animação. Olha, é de 2020. Eu usei isso pra fazer o TCC. Gente, eu não sei. Eu vou testar, botar o Photoshop. É mó pesado, vai que o dano é nela. Nossa, esse arquivo é... Eu diria, ele é colossal. Bravo. Foi nela. É isso, gente. Deu bom. Porque fala assim, ó. Quando essa criatura morre, escolha um arquivo. Coloque o dano na balança de acordo com o tamanho do arquivo. Ah! 500 GB, Natan? Que loucura. O que que você tinha no PC com 500 GB? Nossa senhora. Tá, deixa eu pensar agora. Esse não dá pra pôr ainda. Pôr o peixe robô. Ah, é o que tem pra pôr, mano. Não tenho... Vou tomar um dano. Vamos pôr agora o outro. Que tinha, de 2 GB. Magnífico! Ele é descomunal! Escolha um arquivo. Saiba que esse é muito especial. Use o coração pra escolher um arquivo. Um que seja mais velho. Olha o que eu falei, que é velho. Esse aqui do TCC. Vamos colocar o arquivo em uma carta. Você não escolheu um arquivo que gostasse muito, não é? Caso essa carta morra, eu excluirei o arquivo do seu disco. Por favor, não me provoque. Estou decidido. Vejamos o que sairá disso. O nome do arquivo. Mano! Esse arquivo é ancestral. Ele já passou por muita coisa. Um arquivo tão vetusto. Vetusto. Deve ostentar 4 de 4 atributos. Cara! Nossa, já pensou eu botasse o iCloud do Phelps e morresse? Peraí, deixa eu pôr pra baixo aqui. Porque tá ficando na frente das frases mesmo, de qualquer forma. Ele botou a árvore na frente, velho. Tudo bem. Olha a imagem da carta. Ah, eu vou pôr o robô de energia, vai. Ele morre, né? Não, eu vou pôr ele, vai. Isso é engraçado. Quando essa criatura morre, o arquivo usado pra criar ela é excluído do seu disco rígido. Mano, isso é muito engraçado. É, no console como que faz, né? A gente já ganhou. Pensei que fosse vencer. Que droga. Você fez boas escolhas na hora de montar o baralho. E você tem sorte. Nem deu emoção! Derrote a arquivista. Não perdi o tumbum. Droga! É, no console faz como isso, hein? Eu joguei no console e aparece como se fosse o computador do Lucky Carter. Ah, e aí? Aí você escolhe os arquivos dele? Aí, mas aí não tem essa emoção, né? Talvez perder save? Ah, tá. Entendi. Ou você não perde por esperar, tumbum? Que aí é a dica, gente. É um aplicativo bem legal pra fazer animação. É, agora dá pra pôr o de bateria. O de bateria acho que é bom. Cara, que loucura foi essa luta. Boa noite, Walter! Imagina, seleciona o TCC só de brincadeira. Eu fiquei com o maior medo de perder meus arquivos quando eu joguei. Mano, assim, é bizarro. Mas, mano, e isso aqui? Mas se eu perdesse esse arquivo, eu não ia ficar com medo, não. Só pra viver perigosamente, o TCC enquanto tava pra entregar. Será que eu tenho que girar aqui muito pra vir a chave? Vocês sabem me dizer se ele exclui o arquivo mesmo? É, Nathan, realmente. A pasta assiste em 32 só de meme. Eu não duvido também, vindo desse jogo. Eu queria achar aquela chave. Ia ser doido se ele excluísse. Ia ser bem doido. Ele joga na lixeira. Ah, tá. Acho que é pra cá, então, que a gente tem que ir. Aí você pode tirar. Entendi. Não vê que estou ocupada inspecionando seus arquivos? Assuma a transcendência. Não pode esperar. Você terá que viajar ao sul antes de passar. Ao chegar nas portas da Torre do Mago, continue em direção ao sul. Ah, é verdade, né? Não exclui, não? Encontrei essa foto de quando eu e... De quando a El... E eu começamos a jogar a Aquaromance. Não esperava que a arquivista fosse atrás desse tipo de arquivo. 6 de junho de 2006. Pelo sul? Depois do Portão do Mago? Se o arquivo estiver com uma DM, ele não consegue excluir. E escreve um bloco de notas dizendo pra você mesmo excluir. Que bom! Aqui. Acho que era isso, né? Que doideira, mano. Como? Você destrancou o portão? Então prossiga. Tenho muitos arquivos pra inspecionar. É o último, gente. Acho que gostei daqui. Que sentimento é esse? Orgulho? Esquisito. Gente, peraí. Eu comprei aquela hora. Aquele negócio. Não é isso? Deu 4, 0, 0? Eu achava que era o horário. Mas era 4, 0, 0. Ah, não. É esse aqui. Ouro roubo. Ouro roubo. Mais lixo. Você quer? Nada. Eu achei que eu tinha colocado o relógio certo. E não tinha. Isso aqui, hein? Eu queria entender o que é isso. Tá pausado nisso. Eu tinha que fazer o alarme doido lá. Colocar ele com a mira. Talvez. Conseguir um alarme doido. Eu acho que é isso que tem que fazer. Na minha opinião. Mas eu não sei. Eu acho que é isso. Eu acho que eu tenho que pegar e colocar a carta. Conseguir a carta do alarme. E colocar o paela pra colocar a mira. Mas eu não tenho certeza. Pra cá faltou alguma coisa? Tem esse doido aqui que tira a foto. E aqui tinha a geleia, né? Você derrotou o chefe não terminado? Paradoxal. Confesso que estava torcendo por ele. Ele me fez lembrar o mestre. Tem isso aqui, hein, mano? Eu não achei... Eu achei uma resposta pra isso? Acabei de ler. Uma pessoa colocou o Sistema 32 como arquivo de risco de exclusão. E aí? O que que deu? E tinha aqui um PC que estava aguardando rede. É... Eu acho que... Por enquanto nada. Isso aqui. O que que é essa mala brilhante? A pessoa resetou a run de medo? Eu acho que você realmente tinha que fazer o relógio daquela forma. Tá certo então, né? É... Em algum lugar deve dar uma dica de como coloca esse negócio aqui. Ou não esse. Aquele lá que eu mostrei agora. A gente procura. Tem mais uma coisa no relógio? Ah, então a gente vai ter que achar um outro horário, né? Aqui a gente... Não, aqui. Aqui a gente fez tudo, né? Foi. É porque no primeiro tinha vários. Tá. Quer que eu fale? Não, não precisa. Ah, a gente vai poder upar mais ainda? Esse é de graça. As suas cápsulas vazias vão se transformar em conduítes. Não se preocupe. Ah, isso é aquele robô que eu enfrentei. Eu acho lá no do mago. Lá no segundo modo. Que se você coloca um do lado do outro, ele faz coisa, não é? Apenas tenha paciência. Então tá, né? Uma escada. Eita. Luta. Vamos explorar primeiro. Mano, parece que tem muita coisa pra cá. Tem luta pra lá, luta pra lá, escada. Luta pra cá. Eu não preciso reciclar nenhuma carta no momento, né? Luta pra cá. Mano, tem muitas lutas. Eu vou subir primeiro, então, pra ver o que faz aquela escada, né? Carobem! Obrigada pelo sapinho! Valeuzinho! Seja bem-vindo a saparia. Eita! Ativei uma antena. Ativei uma antena. Não sei o que faz isso aqui. Bom, a gente não tem escolha se não lutar com alguém. Agora vai pegar sinal da Sky. Vamos! Vamos nadar aqui debaixo primeiro, então. Haha! Jogue-me! Conduite de ataque. Aí, ó. Conduite de ataque. Outras criaturas em um circuito fechado por essa criatura ganham um de poder. Então, tipo, se eu colocar as cartas uma do lado da outra, acho que faz isso, né? Pode fechar o circuito, mas não concede nenhum efeito. Tá. Aí, ó. Eles dão o conduite, né? Eu adoro o mago robô também. Ele é incrível. Vou colocar aqui pra tancar só. Ah, eu comecei com dois de energia, né? Mas eu não tenho... Eu dava pra ter colocado esse. Não, eu achei que eu... Eu achei que eu começava com um, como todos os rounds, né? Mas tudo bem. Dava pra ter colocado aqui. Tá, vamos ver. Vou fazer o teste. Vou colocar uma cápsula aqui pra ver. Ah, não funcionou. Eu achei que ia fechar o Conduite aqui, ó. Uma com a outra e aí ia dar coisa. Mas parece que não. Mas tudo bem. A gente coloca ele aqui. O mago robô solteiro! Matar esse doidão aqui. Opa, agora ele vai dar dano. Será que eu coloco essa cápsula pra dar mais efeito? Pode ser. Só pra dar mais efeito pras coisas. Nossa, vou dar quatro de dano. Só pra equilibrar. Só pra dar dano mesmo. Aí já ganhamos, já. O que que é isso? Você deve achar que o meu trabalho é fácil. Mexer com os números, ajustar uns gráficos. E vou lá. Criei robotopia. Não, não é assim. Tente trazer uma carta. Vamos lá. Fazer uma carta. Primeiro, escolha uma pra reciclar. Tá, quem que a gente recicla? Qual é um lixo, gente? Qual é um lixo? Eu não sei qual das minhas cartas... Sério. Eu não sei qual das minhas cartas é um lixo. Porque todas as nossas cartas, por enquanto, estão... Estão... Legais. Tipo, a gente tem uma utilidade pra elas. Não, Gabi. Que isso? Ei, pare. O encaixe escudo? Coitada, ele não é tão ruim assim, mano. O esqueleto, porque... Ah, é verdade! Eu tenho dois esqueletos. Dá pra usar o exoesqueleto, porque eu tenho dois. Eu acho que é válido usar uma carta que eu tenho dois. O Ouroboros acabou de chegar, né? Nossa, mas o que que faz isso? Quando essa criatura morre, uma copa é de si na sua mão. Nossa, não é ruim. Não é ruim, não. Eu acho que o esqueleto que a gente tem que é mais... Assim, podrinho, porque a gente tem o outro que é melhor. É melhor, né? Um PA? O que que isso quer dizer? Não é? Tá falando de... Não, não. Tinha um sugerido, mas não. Eu vou usar essa aqui. Vamos ver. Tá, cabeção. Sem medo. Gaste PA em atributos e selos. Quanto maior o custo de energia, mais PA você recebe. Eu posso até mudar a carinha dele. Vamos fazer aquele lá que ele pediu lá fora. É aquela, é aquela, eu acho. Grande gigante 2000. Galante. Santo. Dona. Dona. Dona engraçado. Dona. Risadinha. Acre. Dona risadinha? Vai ser dona risadinha. E aí... O que que é isso aqui? A quantidade de energia que eu posso... 3, vai. 3 é bom. Dona risadinha? E aí... Ah, ela pode ser 2 e 2. 2 e 2 é bom. Mas aí eu preciso daqueles selos lá. Ah, eu posso pôr. Tá, entendi. Era... Calma, eu vou lembrar. Era... Relógio. Esse e o relógio. Esse e o relógio. Não, no caso, o relógio e o de mira. Era nessa ordem, eu acho. Ela vai ter 2... Pode ser. Custar 4, talvez. Sei lá. Só pra ela ter mais dano. Não, não dá. Ah, então não compensa. Eu acho que tá bom assim. Tinha ataque e defesa naquele negócio? Ou não? Puta, eu acabei de ver, mano. Será que tem que ser igual? Eu acho que sim. Giruto! Obrigado pelo 3 meses de sapinho. Valeu! Vocês lembram qual que era de dano? Não dá pra levantar e olhar. É roubado se eu voltar no VOD pra gente ver? Era 1, 1? Eu acho que era 1, 1 também, hein? Vocês acham que é roubo a gente voltar no VOD e ver? Então vê lá, vê lá, vê lá. Eu acho que era 1, 1 e 2 de energia. Porque aí fica certo, né? E aí era relógio e mira, não é? Era 2, 2, não? Eu acho que não. Acho que era 1, 1, hein, Carol? Não tenho certeza. Vê aí. Eu acho que era assim. E era com essa mesma carinha também, né? Ó. Eu acho que a carinha também é... É... Influencia, né? Tipa. Ok, vi tudo. Boa, e aí? E aí? E nunca mais falou. Nossa, dá pra colocar 4 efeitos até. As perninhas também mudam? Boa pergunta. É, que engraçadinho. Dá pra fazer uns... Muito engraçadinhos. Mas acho que é assim mesmo. É 1, 1. É... Relógio e mira. Né? Quer que te mande o print no zap? Pode ser, pode ser. Me manda aí. Deixa eu ver. É, não. Tá certo. É isso mesmo. Relógio e mira. 2 de energia, ó. Tá vendo? 1, 1. E as perninhas, a carinha. É isso aí. Vazou o ato. Já pensou? Dona risadinha? Não tem o nome, né? O nome a gente pode colocar qualquer um. É. Dona risadinha? Quanta criatividade. Que debochada, né? Enviarei os componentes pela linha de produção. Lá vai. Ficou legal. E agora? O que isso quer dizer? Tem ponto, ponto e bifurcado. Eu não sei o que isso quer dizer, mas tá. Vocês sabem? Mas a gente fez certo, né? O apelido que a minha sala tinha dado pra mim. Ah! Tá. 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 É lá. Aqui é bifurcado. Bifurcado. Aqui agora a gente só não sabe o resto. Será que é zero, zero e o bifurcado? Não. Falta descobrir o resto. Tá. Boa. Acho que a gente tem que ligar várias antenas pra chegar em algum lugar. Ô, meu Deus. É, você viu? O cérebro tá... Como é que tá funcionando? Oi, SM. Tudo bom? Aqui a gente já ligou, né? Não precisa mexer em mais nada. Então vamos brigar, né? Ah! Fez aniversários! Como foi seu Niverse? Parabéns! Eita! Trifurcação energizada. Caso essa criatura esteja em um circuito fechado, tá com espaço diante dela, assim como os espaços à direita e à esquerda. Ah, é só se tiver no circuito certo, certo? A dona risadinha! Fantástico. Ah, e eu ganho dano se eu tiver no meio, é isso? A pizzeria me deu um bolo e uma foto no porta-retrato que fizeram na hora. Que legal! Aí ele vai dar 2 de dano, né? É, então. A dona risadinha não é nem um pouco útil em batalha. Prega o estouro na área de novo. Tratei facilmente dos ferimentos que você me causou. Tá bom, prega o estouro. A gente vai se falando, tá? Vamos marcar. Tá uns espaços. Eu não sei o que esses espaços querem dizer. Mas tá bom. Ficou com Deus. O prédio estouro de novo. O prego, né, no caso. Tadinha da dona risadinha. Mas é que ela não é útil. Célula amável, robô explosivo ou conduíte de joias. Célula amável. Presente energizado. Caso essa criatura esteja em um circuito fechado ao morrer, crie uma carta aleatória na sua mão. Cápsulas com joias surgem nos espaços vazios em um circuito fechado por essa criatura no final do turno de quem a possuir. Eu não tô entendendo direito ainda isso de circuito. Mas não ataca, né? Não parece muito útil. Talvez a célula amável seja mais útil. Torta de nanotecnologia. Eu tô me sentindo assim. É, pena que ela teve que vir com habilidade ruim porque dava pra fazer uma carta fodida, né, desse jeito. A dona risadinha também tem crise existencial, por isso o nome termina como uma pergunta. Será que ela é a dona risadinha? E quem faz o palhaço sorrir? É essa vibe, né, da dona risadinha. Tá, eu peguei essa aqui. Não sei. Ah, mano, sobrou essa sala de reciclagem aí. A gente vai ter que ir nela, eu acho. Mas, doutor, eu sou a dona risadinha. Então, né, eu tô achando meio confuso esse negócio do circuito. Não gostei muito, não. É, gente, a gente não tem escolha. Vamos reciclar uma carta. A dona risadinha. Hora de negociar. Alay me roubou. Célula durona. Olha, caso essa criatura esteja em um circuito fechado, ganha dois de poder. Esse parece o melhor, hein? Eu acho que eu vou botar no lugar da Miss Little Laf. Eu acho que vai ter que ser. Porque... O que você vai me dar em troca? E o mago roubou o solitário todo maluco. Me escolhe! Ou eu troco pela célula amável. Coitada da dona risadinha. Ela vai ter durado muito pouco se a gente escolher ela, né? Mas, gente, não tem muita carta que dá pra trocar, mano. Nosso baralho tá bom. Ela vai de arrasta. E se você precisar da risadinha, eu acho que era só pra aquele código mesmo. Ela tem que ficar no deck pra dar sorte? Tá bom, então. Vai, gente. Então tá bom, então. Então eu vou colocar no lugar do encaixe escudo, talvez. A bomba. Será que ela vai receber uma resposta divina? Ai, gente. Eu não sei. Então eu vou colocar no lugar da bomba, vai. Vocês são haters da bomba. Porque não tem outra. Ou no lugar da célula amável. Eu acho que é melhor do que a célula amável. Eu vou tirar a célula amável. Não, então. O Entudrone, ele é pai, mas ele é o único que a gente tem que atirar por cima. Às vezes, dependendo, seja bom. Eu acho que é bom ter um. Eu acho que eu vou colocar no lugar da célula amável. Porque a gente nem sabe usar essa carta. Acho que uma só dessas de circuito já tá bom no baralho. A gente acabou de pegar essa carta. A gente nem sabe o que faz. Aí, de novo, vou pra gastar. Opa, camarada. Me espia só. Tô virando uma celebridade por essas bandas. Minha recompensa por dragar aquela coisa. Virei um personagem com diálogos. O que isso quer dizer? Não tava esperando por isso. Agora o PO3 me deixa falar. Mas não virei um chefe. Um mega robô? Até o lixo fez isso com os camaradas dele. Algo não tá certo. Será que eu me dei mal nessa? Já chega. Coitado. Eu queria falar mais com ele. Aí, e agora? Gente, tem outro negócio de reciclagem. A gente não precisa reciclar nossas cartas, mas a gente tem que ir pra lá. Eu te dou uma carta e você me dá outra. Moleza. Célula tripartite, célula durona. Eu vou trocar a célula durona pela outra célula durona. Bora. Eu acho uma merda, porque eu nunca quase uso os itens. A verdadeira troca equivalente, né? Você tá reconhecendo algo? A gente tá onde a gente tá? Mas só se fechar, né? Eu acho que dois de dano talvez seja valha mais a pena. Não sei, na verdade. Dá quase na mesma, né? Checkpoint. Tá, mas deixa eu ver uma coisa aqui. Se não apareceu diferente, não. Eu pensei, vai que aparece diferente, né? Tá, a gente não teve dicas, né? Por enquanto, do outro negócio, né? Tô com medo de a gente acabar a parte e a gente não descobrir. Eu sempre venho aqui e tiro uma selfie. Tipo, e essa caixa aqui? Que tinha ali? Não tem mais a caixa, gente. Então tá bom, então. Tinha uma caixa ali, agora não tem mais. Eu não tô doida. Eu tava clicando naquela caixa. Olá, precisa de ajuda? Hum, sim. Ah, ainda dói um pouco. Tem a opção de você chutar os outros símbolos, mas são muitos. É muito improvável eu acertar. Na cagada. Vamos assim, ó. Só vai que, entendeu? Nunca existiu nenhuma caixa, páreo. Eu não sou louca, gente. Pelo menos um eu tenho certeza, exato. É, então, eu acho que ativa direto. Eu não preciso apertar enter nem nada, entendeu? Caixa que caixa, páreo, gente. Eu não sou louca, eu juro. Ia ser bom acertar sem precisar acertar. Mas é muito... Eita, merda. Mas é muito improvável de acertar. Aí. Será que o jogo deixa acertar sem você ter descoberto? Tá. É mais uma questão de paciência, assim. Coisa que eu não tenho muito. Então, vamos continuar jogando. A gente deve achar em algum ponto. É uma em 36. Ah, nem é tão improvável assim, né? Mano. Ah, agora que abriu. Eu abri aquele cadeado de lá, será? Daquela hora? Aonde era aquele cadeado? Era aqui na... Nesse lugar, né? Eu achei que ia abrir aqui. Pior que eu jogava paciência bem, né? Eu era bem paciente. Estava sempre no hospital. Tá, o cadeado aqui não abriu nada. Ai, que susto. Eu nunca vi essa tela e eu assustei. Foi um combo, né? Agora é de piada ruim, né? Então, vamos brigar, né? Vamos batalhar, né? Vamos lá. Ele começou com a célula tripalébulus. Então, bota aqui. É o que eu tenho pra fazer. Conduíte, inerite, conduíte de ataque. Ah, inerte, inerite. Que louca. Quis rimar. Quis fazer uma rima. Aí, não mudou nada. Eu não tô entendendo isso de conduíte, porque não tá rimando nada. Conduíte, inerite. Ah, ele bota a bomba, né? Vou botar a bomba nesse corno aqui. Robô explosivo. Peixe robô. Puta, esse corno aqui já tá no conduíte, então? Porque ele ataca três. Eu não tô entendendo! Eu não tô entendendo! Isso aí, véi. Eu vou botar isso aqui, então, que vai explodir já. Foda-se, essa merda. Também. E o encaixe escudo. Não dá pra pôr no robô explosivo, droga. Então, ele tá entre dois bichos, mas até aí os meus também davam e não tava acontecendo nada. É tipo esses espaços aqui, certo? Que tão ativados pelo conduíte. Isso aí eu compreendi. Nossa, eu fui burra, né? Por que que eu coloquei aqui no canto? Então, boa noite. Acontece, gente. Quem nunca? É só colocar a artilharia dupla aqui e atacar esse aqui. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Dona Risadinha! Tipo, esse é conduíte... Fecha o circuito, mas não consegue nenhum efeito. Ah, tá. É só isso, então. É uma torre de conduíte que não serve pra porra nenhuma. É isso, sabe? Meus conduítes não fazem nada. É isso. É isso. Se for um conduíte de ataque, ele vai dar um circuito fechado e ganhar um poder. Entendeu? É isso. É a Dona Risadinha. Aí, eu matei ele, otário. É isso aí. Aí ele colocou outro conduíte, tá vendo? Eu sou peixe? Vou pôr a Dona Risadinha, vai, gente. Agora eu entendi. Pra você fechar, precisa colocar a criatura no meio. É, não, então. Tá fechado aqui, ó. Tá vendo? Você tem que colocar um em cada canto. Aí, assim, funciona. Eu entendi. E aí, tipo... Eles são conduítes que não fazem nada. Então, não muda nada. Mas aqui, ó. Nesse caso, tá vendo? Esse é de ataque. Mas esse é inerte. Então, não faz nada. Entendeu? Aí, por exemplo, ó. Eu vou tirar a Dona Risadinha, então. Ó, só pra gente aprender. E colocar a célula durona. Aí ela ganhou dois de ataque. Ela vai ficar com três. Entendeu? É assim que funciona. Eu preciso colocar as cartas de conduíte. Mas eu não tenho carta de conduíte. Então, meio que não vai fazer diferença. Nossa, a gente ganhou bastante extra, hein? É, só serve pra fechar o negócio e a gente fazer esses combos. É isso. Quem que a gente vai upar? Fazia tempo que não aparecia uma dessa, hein? Hum, efeitinho nas cartinhas. Efeitinho na cartinha. Efeitinho na cartinha. Ou, a gente pegou o ouro e roubou o ouro dos ouros e não apareceu uma vez, né? É o de selo. É o de selo. Ah, minhas cápsulas. É verdade, elas viraram conduítes, né? O que que temos? Não sei, vamos ver. A gente tem... Veneninho. A gente tem o Kimira. E a gente tem o... O coloca... Xelengos. Coloca frágil. O encaixa frágil. Encaixa frágil? É isso o nome? É isso mesmo. Mas é que o ouro boros, ele é bom, mas ele não apareceu nenhuma vez até agora. A gente já jogou umas 300 partidas desde que a gente pegou ele e ele não apareceu nenhuma vez. É o encaixa fofo. Dá pra botar o encaixa frágil no esqueleto também. A gente já tem um esqueleto com encaixa frágil, não? A gente tem caixa bomba. Coloca na dona risadinha. Pode ser a dona risadinha com o de morrer instantâneo. A gente tá com bastante carta. Seria bom nos que bate assim, ó. O de morrer instantâneo. O veneno. Né? Seria bom nos que bate em dois e a gente colocar o que mata. Tipo, igual o escudo robô. É, então, a dona risadinha tem sniper. Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Colocar na dona little laugh. Ou no atirador robô também. O atirador robô também tem sniper. E é menos meme do que a dona risadinha. Mas a dona risadinha custa dois. Talvez valha colocar nela, hein? A dona risadinha não tá tão memes assim. Se a gente pensar que ela é sniper. O que vocês acham, amigos? Eu acho que eu vou de dona risadinha. O tiros? O tiros custa três. A dona risadinha custa dois. Eles tem a mesma quantidade de HP e de... É, vamos botar na dona risadinha. Vai, ela merece. Ela merece. Ela merece. Ela merece. Ela está ficando poderosa. É, dona risadas. Vai brincando. Olha lá. Ixi, Maria. Não, 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 não. Não, de tempo, não. Tá, eles começam com dois autômatos. E um autômatos no meio, tá. A gente começa só com um de energia. Vai ter que ser assim. Ah, ele ganha outro de energia. Mas não adianta. A gente só tem um. Começa com dois tomates. Ai. Colocar as cápsulas pra testar. Mas acho que nesse específico, talvez não seja bom fazer testes. Ouro, 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 ouro. Só porque a gente falou, tá vendo? Vou colocar ele aqui, ó. Ai, tá muito treta esse, gente. Tá, é o escudo robô normal. Ai, que som irritante de nervoso, cara. Colocar a Sônia pra atacar que ela mata. E tanca o 1. Eu acho que vou ter que usar as bombas. Ou usar o de energia, sei lá. Vamos ver. Ai, que estresse. A gente tem que dar dano o máximo possível, o mais rápido possível. Então, assim... Por que você tá demorando tanto? Eu não tenho HP nesse? Eu não tenho HP nesse. Eu posso tomar quanto dano eu quiser. É isso? As bombas explodem até os seus, né? Explode todos. Eu não tenho HP, gente. Explosão, tchacabum com a dança do verão. Só pra tancar aqui, sei lá, né? Eu não sei. Vai que toma, Hit. Vamos. Aí, vamos lá. Mais um, mais um. Ai, meu Deus. Tá tudo bem. Robotopia agradece pelo seu serviço. Vamos prosseguir. Que nervoso, cara. Eu achava que era a dança do verão, gente. Eu posso estar falando errado também. Que isso? Você já deve ter percebido que não é tão fácil. Equilibrar as cartas. Deixá-las viáveis. Tente de novo. Vá. Qual você odeia? Outra? Dona risadinha. Agora a gente pode deixar ela boa. Não, se bem que a gente arrumou ela aqui, né? Ela não tá tão ruim. Qual você odeia? Eu não odeio a Little Laugh. Mas ela tá memes, né? Quanto mais forte, mais coisa você tem, né? Como assim, Draco? Não entendi. É legal, né, Gabizinho? Eu gosto também. Mano, acho que eu vou, sei lá, de encaixe-escudo. Encaixe-escudo tá meio memes. Mas a gente nunca usa ele. Isso. Tipo, quanto mais forte... Menos fraca? Quanto mais forte, tipo, mais cara ela vai custar e tal. Ah, na hora de fazer as cartas, eu acho que eu ganho mais PA, né? É um negócio assim, né? Ele tá de olho em nós da Silva. Cuidado. Eu vou botar o de shield, sei lá. O da bomba, ele não é tão memes, Letícia. Eu confio que o da bomba tem potencial. Tipo, ele não é tão... Ele é ruim, mas ele é bom. Entendeu? Eu não sei se vocês entenderam o que eu queria dizer. A bomba é meme, sim. Mas ela dá insta-kill no bicho da frente, às vezes. Isso é muito bom, porque se tiver um bicho muito OP, ela mata. Ela é situacional. Ela não quer dizer que ela é ruim. O Ouroboros é caro? Não, o Ouroboros é muito, mas ele é bom. Ele é imortal. Eu vou pôr o encaixe-escudo, gente. Vamos ver o que acontece. O que a gente pode fazer com o encaixe-escudo, vai. Porque ele é memes. A bomba tem o seu valor. Ele vai dar um PA. Tá, vai. A gente tem 3 PA. Custando 2, 4. Custando 3, 5. Dá pra fazer um bicho com muito dano. Não dá tanto dano assim. E aí a gente pode colocar uns efeitos bons. Aí, ó. Imortal. Hum. Eu acho que o que dá dano pros lados sempre é bom. Ou o que mira. Um imortal com custo 1. Isso. Leva a carta de volta pra minha mão. Com 2 de HP, talvez. O que vocês acham? Um imortal com 2 de HP e 1 de dano. Com custo baixo, né? Tipo o gato do outro, né? Mas não dá. Aí não dá. Daria só se a gente deixasse. Tipo... Não dá nem assim. Imortal meio... Meio foda esse o HP, então. Mas não dá pra baixar. Dá pra você botar imortal e veneno? Acho que não. Quer dizer, dá. Mas ele vai ficar caro. Ele vai custar uns 4, eu acho. Pra fazer isso. Não. Não dá. Ele custa muito. Tem selo que aumenta. É muito caro. Imortal e frágil? Olha, ganha PA. É isso? Imortal e frágil. Ataca, morre. Ataca, morre. Ataca, morre. Ó, dá pra deixar com 2 de dano. 1 de HP, porque é frágil. Ele vai morrer e vai voltar pra mão. Morre e volta pra mão. Morre e volta pra mão. Acho que é bom. 2 de dano. Imortal. Custa 2. Eu achei bom. Parece bom. O frágil morre quando você ataca. É isso? Eu boto, aí ele ataca, morre e volta pra mão. Entendeu? Aí vai dar 2 de dano e vai voltar pra mão. Dá uma carinha. Não, a gente vai colocar uma carinha legal pra ele agora. Olha, ele tem cabelinho. Mãozinha pra cima. Deixa eu ver as carinhas que ele tem. Esse é meio de medo, né? É que essa carinha é a mais legal que tem, né? A carinha dessa aqui. O joinha. Eu gosto desse que parece um pão. Eu gosto do corpinho. O corpinho é legal. O corpinho com o cabeção. Que medo, assim, olha. É que o joio é feio, o corpo. Eu acho o corpinho dele feio. Mas assim, é meio de medo, hein? Assim, eu tô achando meio bizarro demais. Que tal assim? Ele é tipo, vou matar todos vocês e vou voltar. Eu achei que roubou de medo, né? Eu achei muito de medo. É pra assustar o adversário. É que essa cara é a única que tem. Pode ser a carinha igual a da Dona Rizadinhas também, assim. Tipo. Eu gosto mais do corpinho, sinceramente, gente. E eu acho que vou deixar com a carinha igual. Ai, que bonitinho. Ele ficou tão bonitinho assim. Ficou parecendo minha tia Natan. Eu gosto do corpinho e da carinha dele assim. Vai ser o Grande Gigante 2000. E ele com o corpinhozinho todo pequenininho. Eu gostei do Grande Gigante 2000. Tá me dando dor na vista. É porque é muito tremeliques, né? Eu gostei muito. Ele é todo pequenininho. E aí o nome dele ser Grande Gigante 2000. E ele é assim, ó. Vocês preferem o cabelinho ou o capacete? Acho que o cabelinho. É o Grande Gigante 2000. O cabelo. O cabelo. Cleme... Guru. Colossal. Galante gigante. É o Galante gigante. Exclamação. Galante gigante. Acre. Ex. Nobre. Tênue. Leal. Pessoal. Bote. Rama. Eu gosto do 2000. Eu gosto do 2000. Eu gosto do... Vai ser Galante gigante 2000. E aí ele é todo bonitinho. O nome será Galante gigante 2000? A escolha é sua. Eu sei. O scanner está funcionando. Nada de perder tempo. GG2 para os íntimos. Eu adoro o Galante gigante. Ele é incrível. Eu cliquei brincando. A próxima chefe é a que eu gosto menos. Tem algo na inocência dela que me incomoda. Mas você não pode fugir. Descompactando. Caramba. Aponto zip. Por que meu boneco é a Princesa Peach? Caramba. Esse é meu nome. Caramba. Estou tão animada. Vamos explorar a rede. Tomara que eu consiga uma boa conexão. Lá vamos nós. Bacana. Entramos. A rede não é incrível? É assim que uma toupeira de verdade? Que linda. A toupeira tem 4 de HP. Bacana. Estou pegando um sinal. O que é isso? Eles são seus amigos? Meu Deus. Eles são os meus amigos da Steam. Ai, droga. O Velps ali. Uau, outro sinal. Tem alguém tentando te enviar uma carta. Vamos ver se dá pra recebê-la. Ah, caramba. Não funcionou. Tem algo de errado na nossa conexão. Vou tentar pegar mais alguma coisa na rede pra você. Que porra? Eu nunca tinha visto uma múmia. Múmia mestra. Mano. É o Kinnito Pet, só que family friendly, né? É o Phelps ali, ó. E mormão. Eles têm 5 de HP, mano. É muita coisa. É, eu tô na frente, né? Da dele. Tá tudo bem. Ai. Ai. Que engraçado. Tá. Eu vou usar, então, a múmia mestra. Ela dá 3 de dano. E é isso. Matei o Phelps e matei meu irmão na mesma jogada. Ai, que dano da porra. Dona Rizadinha? Nossa, mas o navio tem muito efeito. Olha isso. Meu Deus, bugou. Quem que eu posso usar de melhor aqui, hein? Acho que eu vou usar artilharia dupla aqui. E zerar o ataque. É isso. Nossa senhora, cacetei nessa, hein? Você ganhou uma carta da rede. Você não deveria dar algo em troca? Fazer uma carta pra outra pessoa? Vou fazer uma carta bem fraca, então. Eu posso fazer sobrando o PA, será? Vou fazer uma carta bem fraca. Tenho um de HP. É, uma carta com frágil. Sei lá. E bateria, porque bateria pra ele é meio que foda-se, né? Daria pra fazer um com custo zero? Daria, daria. Vai fazer com joinha. Doutora Ilustre X. Espero que seja pro inimigo, né? Se for pra mim, eu vou ficar bem triste. Vou enviá-la pela rede. Espero que a pessoa goste dela. Só um momento. Ela vai vir pra mim. Eu tô com certeza. Foi. Uau, eu achei uma pessoa na rede pra receber a sua carta. Assim todo mundo ganha. O que você acha? Minha nossa. A pessoa está quebrando a cabeça. Eu fiz uma pessoa... Uma carta pra uma pessoa que tá jogando o jogo. Mentira. Eita, fizeram uma jogada péssima. Ela foi pra outro player, entendi. A outra pessoa que tá jogando esse jogo no mesmo momento que eu, gente. Entendeu? A partida tá equilibrada. Que jogo, galera. Nossa. Acabei de acabar com outro player, coitado. Era só ele não jogar a minha carta. Que tensão. A outra pessoa está quebrando a cabeça. Você já comprou uma carta nesse turno. Ah, sei lá, né? Vai que... Absolute gameplay, mano. Ela é fofoqueira, né? Uau, que ótima jogada. Nossa, deve estar arrasando. Mas tá demorando, né? Vamos, gente. Pra hoje. Parece que precisa pensar pra jogar esse jogo. Isso foi sorte. Realmente, será que é alguém jogando agora? Porque se você joga o jogo offline. Ou se você joga o jogo... Sei lá, não tem ninguém jogando nessa hora junto com você. Uau, que ótima jogada. Parece mesmo, né? E se eu estivesse jogando offline? Isso foi sorte. Eu não lembro do meu demorar assim. Será que foi alguém que jogou rápido? É, ela pode inventar. A pessoa está quebrando a cabeça. Nossa, gente. Pelo amor de Deus. É, eu acho que é por isso que ela procura. Se não achar, rola outra coisa, né? Amor. Vamos aí. Uau, que ótima jogada. Essa pessoa tá... Mano, que rodada longa. E você demoliu o jogo de alguém. Caraca, bicho. Mas assim... Feio pra minha mão, tá vendo? Que merda. Topeira... Tá. Ou Akira. Mano, é uma carta muito forte, velho. Seja HP. Vai ser a dona risadinha? Não, eu vou botar você aqui. É, é o karma. É o karma que faz isso. A pessoa deve ter morrido, provavelmente. É, eu vou botar ela aqui. Só pra tancar, sei lá. É isso. Nossa, 3 de dano é de fuder, né, mano? Devia ter feito com custo zero, né? Oi, Zarite, tudo bom? Eu acho que eu vou pôr a dona risadinha aqui pra matar, porque é 6 de HP, velho. E aí eu coloco... Esse outro tem 2. Coloca esse aqui. Ô, porra. Esqueci desse detalhe. A musiquinha é muito legal, né? Nada que eu colocar ali vai tancar. Ih, eu vou perder. E agora? Acho que eu vou perder. Não vou, não? Ah, não. Acho que eu não vou perder, porque a dona risadinha vai matar e o servidor vai acertar os dois. Eu acho que eu não vou perder, não, gente. De qualquer forma, se eu usar a cápsula, não vai mudar. Porque todos os meus bonecos têm um de HP só. Qualquer coisa que eu colocar aqui na frente vai morrer. Né? Porque, tipo, eu posso tomar mais 2 de HP, de dano, certo? Ó, peraí, que tá na minha frente. Ó, aqui, ó. Eu posso tomar mais 2 de dano, não é pra eu perder. Eu posso tomar... Se eu tomar mais 1, ele fica no danger. Aí... Eu acho que, tipo... Eu... Eu... Vou matar com a dona risadinha aqui. Daí, esse aqui vai dar 3 de dano no tabuleiro e no outro bicho. E aí, ele vai morrer. É, eu acho que tá de boa. Ufa. Tá, agora vai fuder, porque... Ele tem 5 de HP, essa carta aqui, que tá no canto. E 4 de dano. Eu acho que dá pra colocar a Sony ali, sei lá. Ou o ouro robô, vai. Só pra... É, a dona risadinha foi útil. Eu não ganhei, não. Ah, não. O meu dá 6, é verdade. Eu ganhei. Acho que já deu. Derrote caramba. Caramba, foi muito legal. Foi muito legal. Você achou que fosse ganhar espólios? Esse foi o último mega robô. Não serviria pra nada mesmo. Sua transcendência está próxima. Volte pro início. Assim fica mais dramático. Gente, peraí que eu vou só fazer um xixi. Rapidinho. Eu solei todos os bosses, né, mano? Foi foda. Foi foda. Já volto. Voltei, gente. O chat tinha travado pra mim. Oi, 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 oi. E... Tá. Eu queria entender aquele tabuleiro que a gente... Eita, abriu aqui. Abriu essa porta. Aquele tabuleiro que... Tá cadeado, que a gente não conseguiu abrir. Relaxa, gente. Eu não vou ler as mensagens, as fofocas de vocês. Que isso, velho? Que porra é essa? Faz tanto tempo que não sentimos a maciez de uma pele. Você nos trouxe alguma pele? Belas, primorosas. Rolou peles? Então, aceite o nosso conhecimento. A única mercadoria que nos restou. Nosso conhecimento tem limites. Todavia, descobrimos uns segredos nos dados antigos. O que é isso? A imperatriz. Casey usou os poderes do triângulo pra criar um inscription. Sabemos que ela não agiu sozinha, mas apenas o nome dela foi escrito. Uma das carniçais da Grimora tem esse nome. Ela sabia demais sobre os dados antigos. Você nos trouxe rolopelis? Magistral. Mano, é tarô isso aqui? É a torre isso aqui? Morte? Nós inferimos o propósito do código Carnofel. Trata-se de algo horrendo. O código está nas cartas. Então, o nosso futuro é vazio. É, eu lembro por causa de Jojo. E de Isaac. Peles? Sim, estamos radiantes. O diabo, né? Não, não sei. Todas as cartas tem binário, eu acho. Vamos pegar a orelha. O louco. Também conhecido como orelhão. Não sobreviveu à própria conspiração. Os dados antigos estão em um disquete ímpar que atravessou o oceano. Pobre Francis. Foi descoberto e alvejado. É só o número dela em binário. Bela pele. Estamos exultantes. Ah, então tem o suficiente para pegar todas. A torre. Não compreendemos a fundo a natureza da criação do inscription. Sabemos que é um prédio e um triângulo isósceles. E que houve a visita de um homem azul durante a criação. E a última. Rolopelis? Você não tem rolopelis? Descobrimos que ela existe no rolo mundo. Talvez vocês encontrem lá. Faltou uma? Eu tenho que achar um coelho no mapa, então. Tchau. Tchau.